Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo aí, valeu. Eu falo, galerinha Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês jogos de Roblox. E hoje, mano, vi um jogo, se repara nesse jogo aqui, New Track Beta Fórmula Apex. Eu olhei pra esse jogo, Ripsy, falei assim, vamos ver o que que dá, né, porque assim, Roblox é Roblox, mano. Já pensou ter simulação? Aí eu entrei aqui, mano, vim aqui, ó, clássico carros. Aí veio uma Ferrari aqui e tal. Aí eu falei assim, vou entrar, vamos ver o que que vai dar, né. Vou dar a minha avaliação, que vocês sabem que eu sou um cara avaliador. De jogos de corrida. Então já deixa seu joinha, mano, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o Contenite aqui, beleza? Contenite, é conteúdo com like, entendeu? Contenite, então beleza. Temos aqui, casa, prática de Aliexip, concessionária, né, no caso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, mano, os carros até bonitos, não é feio não, ó. Hum, coleção 2021, 2016, olha, 2010. Eu acho que um dos carros mais bonitos é o 2010, eu achei ele muito bonito. 2003, ó, 92 e o 2022. Deixa eu selecionar. Olha, a Ferrari é um touro, mano. Tem que tá genérico, né, Piscite? Bui, 9 milhão, você tá doido? Não, 9 milhão. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Isso era pra ser a Red Bull, que também é um touro. Tem dois touro aqui, beleza. BM Racing. Isso aqui era pra ser o quê? A McLaren, certo? Era pra ser a McLaren, beleza. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu não conheço. Haas, era pra ser a Haas? Não conheço, não conheço essa pintura. Não conheço essa pintura. Vamos dar uma olhada do lado de cá. Era pra ser a Alfa Romeo, né? Eu tô falando abobrinha. Era pra ser a Alfa Romeo, eu acho. As coisas aqui meio que embaralham. Esse aqui todo mundo sabe, né? Isso aqui era a BMW. Mentira. Mercedes. Beleza. Olha que doideira, mano. Deixa eu ver o que mais que temos. Temos aqui, ó. Eu esqueci o nome dessa daqui, mas eu sei qual que é. Ó, Aston Martin aqui, ó. Nossa, Aston Martin ficou bacana, mano. Ficou feio, não. Beleza. Qual que é esse aqui? Alpha Tauri. É Alpha Tauri. Beleza. Cadê? Essa daqui. Esse aqui é o novo carro da Williams, não é? Evans. Evans. Esse aqui é da Evans. Esse aqui é o novo da Williams. Deixa eu ver o que é esse aqui. Eu acho que esse é o da Ryze ou da Alfa Romeo. Eu não sei, mano. O da Alfa Romeo e o da Ryze eu não tenho lá aquela, sabe? Esse aqui eu não sei qual que é. Deve ser genérico. E esse aqui eu também não sei qual que é. Vou botar essa azulzinha aqui. Maneirão. Aí, upgrade. Oh, dá pra mexer em aero. Arrasto, difusor. Dá pra mexer, trocar ralo, melhorar ralo. Ó, dá pra mexer motor. E eu tenho um milhão, mano. Vou botar botando esse carro aqui. Beleza. Será que a gente corre online? Ou como é que é? Pera aí. Já selecionei meu carro aqui no Learleship. Vamos aqui, então. Prática. Procorrente. O que nós temos em loja? Ah, aqui. Dinheiro. Perfil. Eu sou um piloto Zeba. Não tenho zero corrida, zero nada. Temos alguns servidores com algumas pessoas. E vamos dar uma olhada aqui. Beta, vamos entrar já na corrida? Vamos ver como que é a dirigibilidade do carro. Vamos lá. Tomara que presta, né? Porque se não prestar, nós estamos ferrados. O jogo até então tá bonito. Nós vamos no circuito da Alemanha. Ah, condução. Aí, eu vou com o meu carro mesmo. Ah, dá pra eu... Aqui, ó. Ó, dá pra eu ir de Williams, mano. Doideira. Eu vou ir de 23. Carregar. Beleza. Ó. Mano, tá bonito isso aqui. Olha. Caramba. Olha, mano. É quase um Fórmula 1 mesmo. Você que não tem dinheiro pro Fórmula 1, ó. Rapaz. Trabalho em progresso. Vocês sabem que isso aqui... DRS. Como é que eu ativo o DRS? Não sei. E tá em milhas. Não tá em quilômetros. Tem que mexer tudo isso aí. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um tempo bom. Eu era bom em Fórmula 1, mano. Pra quem não sabe, eu tenho uma playlist gigantesca aí em Fórmula 1. E falar nisso, eu tô procurando, mano, umas miniaturas do Fórmula 1 pra colocar lá na loja Microsoft.com.br. Se você não for lá ver ainda, mano, tem várias miniaturas maneiras lá. Adicionei nos novos miniaturas. Depois dá uma olhada lá. Temos um Ford GT500 lá, que é a coisa mais linda do momento. Link está aí fixado nos comentários. Beleza? Ó. O carro aqui faz muita coisa. Faz muita curva, viu, meu parceiro? O carro aqui faz muita curva. Esse negócio de jogar a Fórmula 1 no teclado não presta não, parceiro. Aí. Mas tá muito bem feito, mano. Tá muito bem feito. Deixa eu ver se eu consigo. É eu que tô 1 e 10 ali. Fiz a curva ali, meia vacanhada. Mano, a jogabilidade não tá ruim. Eu não sei qual que é o DRS, mano. Esse carro novo tá bonito, né, velho? Nossa, mano. A jogabilidade tá gostosa. Pra mim, já joguei Fórmula 1. Assim. Tá ruim não. Tá ligado? É lógico que tá bem arcade. Mas tá gostosinho. Aí, ó. Se fosse aqui na vida real, eu tinha perdido a curva. Ó. Acabou a pista. Eu não entendi o que aconteceu. Eu tava ganhando ali, perdi. É porque eu acho que eu saí fora, né? Caramba, mano. Que bacana. Legal, mano. Achei interessante. Muito interessante. Agora eu vou ver esse daqui, ó. WRC Roblox Rally Update 4. Vamos dar uma olhada nesses dois jogos e vamos ver qual dos dois vai ser mais interessante, tá? Porque assim, WRC aqui, existe também um jogo original, né? Então vamos dar uma olhada pra ver. Ó. Multiplay, modo raça na próxima atualização. Game Pass. O que é isso, Game Pass? Ah, tá. Deve ser alguma coisa de dinheiro. Olha lá. 75 de cash. Olha lá. É só o gold, rapaz. Só o gold. Tá. Multiplay. Como é que nós faz? Japão, Estônia. Esse aqui eu tô... Não é gostando, hein? Eu tô achando que esse aqui tá mais a minha cara. Map No Load. Será que esse WRC aqui também é maneirão? Ó. Já cheguei aqui. Tem um tal de DXP aqui. Deixa eu ver qual que tá o tempo. Ó. Eu tô vendo o cara aqui. Ele tá com Selica. Esse Selica aqui é antigaço. A jogabilidade parece prestar, mano. Mas eu não tenho carro. Eu vou dar uma olhada ali. Por que que eu não consegui comprar meu carro? Só tem carro de Robux ou carro sem Robux? Ó. Ó o outro ali. Com um carrinho maneiro também. Caramba. É, mano. É um Roblox, né? Vamos dizer assim. Não é um jogo feito pra isso. Mas tá muito bem feito, rapaziada. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Olha. Tá da hora, mano. Tá da hora. Tá feio não. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Ah, aqui, ó. Hyundai. Ó. Eu acho que eu... Aí, ó. Spawnei meu Hyundai, ó. Ó, rapaz. Consegui spawnar meu Hyundai. Dirigi. Ó. Caramba. Faz curva não, psit. Ó. Aqui pula. Eu achei que aqui... Eu achei que aqui era o freio de mão, psit. Pera aí, mano. Ô, meu Deus do céu. Pera aí. Ó, meu carro sumiu. Eu pego meu carro aqui de novo. Aí. Onde que é o... Ó. Então, beleza. Nossa, mano. Que velô, véi. Esse carrinho tá bonito, véi. Ó. Ó. Agora o cara é na trilha, rapá. Nossa. Não tem como trocar. Ah, tem. Nossa senhora. Mano, o carro sai como se estivesse na terra mesmo. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Aquele cara que a gente tava telando era meio bração. Esse aqui é mais da hora. É. Eu achei... Eu não sei, mano. Assim. Os dois tão... Tão bem divertidos. Vamos dizer assim. O fogão tá bacana. Mas eu acho... Oi. Mas eu preferiria, eu acho... Nossa senhora. Me matei. Eu acho que eu preferiria o... Ó o outro aí. Olha o outro ali, Zé. Esse ali tá bem, graças a Deus. Ó o outro ali de RS200 ali. Nossa senhora. Mano, e o carro estraga, parece, hein? Ó, ó, ó. É. Ó. Ó, mano. Quem diria que você quer a Roblox, mano? Quem fala que você quer a Roblox? Deixa aí nos comentários. Duvido, mano. Que você fala que você é um Roblox. O joguinho tá muito bem feito. Vale a pena. Vale a pena. Mano, deixa nos comentários o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.